E você que tem recebido orientações, direções na sua religião, na sua igreja, na sua denominação E você tem praticado elas direitinho E no seu coração você se considera uma pessoa justa No seu coração você se considera uma pessoa reta No seu coração você se considera uma pessoa que está em dias com Deus pelo simples fato de que? De estar cumprindo suas obrigações religiosas que a sua denominação impõe Então querido, era assim que Paulo vivia e é assim que muitos de nós estamos vivendo Por exemplo, quantas pessoas chegam no período do carnaval E elas pulam o carnaval e traem a mulher e traem o marido e prostituem, fornicam E na quarta-feira de cinza estão lá na igreja católica Recebendo um sinal na testa aqui com a cinza de uma cruz Quem aqui já recebeu isso aí? Eu já recebi, alguém mais recebeu também? Quase todo mundo aqui, vocês eram os idolas também, não é irmão? Misericórdia Jesus Com grande libertação o Senhor Deus deu a vocês, não é? A nós todos, em nome de Jesus Então nós éramos assim, meu irmão Então irmãos, o ser humano tem vivido E eu achava que eu estava em dias com Deus Não, eu já me confessei Eu já comunguei, eu já tomei a hóstia Eu já dei minhas contribuições, minhas ofertas Eu já fiz algumas obras de caridade Agora pronto, agora eu estou de bem com Deus Meus queridos, eu quero dizer, meu irmão Que mesmo cumprindo a sua religião e doutrina Rigorosamente Paulo se considera Não só um pecador Mas O principal dos pecadores Além de, apesar aliás Apesar de estar cumprindo As ordenanças religiosas direitinho De estar fazendo direitinho O que os seus líderes ordenavam De estar praticando direitinho O que a denominação orientava O que a doutrina ensinava Ele ainda assim se considera Não só um pecador Mas O principal O pior O mais distante de Deus Ele se considerava assim Sim Eu acredito, irmãos Que isso está faltando em nós Que isso está faltando em mim E isso está faltando em você E isso está faltando em mim 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 E isso está faltando em mim